Bem-vindos ao Bé de Barbário, hoje eu vim falar com vocês sobre poesia, com Regresso à Casa, do José Luis Peixoto e Sara Luna, do Tom Máver. Eu achei muito curioso que eu recebi esses dois livros das respectivas editoras e que eles, de alguma forma, dialogassem dentro da questão da poesia, até por serem poesias escritas por homens, que é uma coisa que eu leio bem pouco. Primeiro eu recebi o Tom Máver, que é um autor argentino, e que ele vai falar de um regresso à cidade da avó dele, que é a Sara Luna. Ele faz isso após a morte da avó e ele vai tentar resgatar ali a sua ancestralidade, não de uma forma muito ampla, não para conhecer a família, mas para resgatar essa figura que foi a figura materna dele por muito tempo. Eu acho muito interessante como ele vai partir por umas questões políticas, como o fato de que ali se fala Kishua, uma linguagem nativa daquela região, e que ele aprendeu inglês, por exemplo, na escola, mas ele não sabia sequer as palavras mais básicas do Kishua que ele poderia ter aprendido com essa avó. E essa jornada do Tom Máver, ela é permeada, então, por essas figuras rurais. Essas fotos aqui não são tiradas pelo Tom Máver e não necessariamente também são dessa cidade, que me parece uma cidade bem pequenininha mesmo, porque ele diz que a estrada principal não era uma estrada asfaltada. Mas a gente tem essas representações fotográficas aqui que eu acho que acabam conseguindo dar para a gente um rostinho melhor dessas pessoas, até porque quando a gente pensa em interior, talvez a gente pense muito no interior brasileiro, que tem uma diferençazinha, né? Aqui é um interior argentino, que tem as músicas populares. O próprio Tom coloca aqui uma música que eu fui ouvir e postei nos meus stories na época. Ele cita músicas que a avó dele gosta. Então, a gente vai realmente ser sugado, né? A gente vai emergir nessa cultura. Eu separei aqui um poema, que acho que foi o meu favorito desse livro, está na página de Cês, e chama A Leitura do Fogo. Temos olhos e estamos às cegas. Diante do fogão a luz hipnotiza. E se arde alguma coisa atrás de nós, mal sabemos. Conseguimos controlar um pouco o fogo, mas não a visão. E assim vamos, soprando as brasas, contando nossas vidas. Os cães tomaram o brilho nos olhos dela, e o silêncio no chiqueiro assusta as galinhas. Estaremos presos dentro das histórias que contamos? Quando foi que se perdeu a capacidade de ler no fogo o destino que nos chega? Com troncos, acendemos a chama da narração. E algo resta na grelha dos dias. O carvão, a seca. Nada disso envelhece? E essa sede? Cinzas minhas? E é bem interessante, porque ele traz muitas notas de rodapé. Geralmente assim, as notas vinculadas ao título do livro. E aí, ele vai contar pra gente nessas notas, um pouco da experiência dele nessa visita. O que é bem interessante, porque a gente acaba tendo duas narrativas, né? Uma narrativa em versos e uma narrativa em prosa. Eu não sou uma grande fã de notas de rodapé, mas nesse caso aqui, eu acho que na verdade, essas notas elas servem quase como uma introdução aos poemas, né? E eu achei que esse tipo de colocação é bem massa. Você pode ler todo o livro sem passar pelas notas, mas eu gostei tanto de acompanhar. E então vou ler essa nota pra vocês, relativo à leitura do fogo. A Aurora, vizinha de Saraluna, na rua Venezuela, no bairro de Balvaneira, falava como nesse poema. Certa tarde, me deixaram com ela. Cozinhava e contava histórias para minha avó, que a olhava fascinada. Pouco depois, atravessamos o corredor dessa casa simples, e assim que fechamos a porta, perguntei a ela de onde vinha a Aurora. Não me lembro qual foi a resposta. Então é bem legal. Ai, gente, eu esqueci de falar o nome da cidade, né? A cidade chama Tio Chakra. Eu nunca tinha ouvido falar mesmo. Eu acho essa capa bem legal, porque esse ônibus aqui, eu pensei muito nele no momento em que o Tom Maver fala que ele chegou de ônibus na cidade, e ele falou, me deixem na estrada principal. E aí o motorista diz, você tá na estrada principal. E ele olhou e era cheio de terra, assim, né? Então é uma realidade completamente diferente dele. Por mais que ele tenha amado essa avó e tenha escutado suas histórias, estar nesse ambiente, o regresso a essa feminilidade ancestral é outra coisa, né? E pra puxar o gancho do regresso, o regresso a casa do José Luiz Peixoto. Nesse livro aqui, o José Luiz Peixoto volta a escrever poesia, acho que fazia uns bons 15 anos que ele não escrevia, 12, 15 anos. E ele escreve durante a quarentena, esse livro. É escrito durante a quarentena e é publicado em Portugal e no Brasil, enquanto o Brasil ainda sofre com coronavírus em níveis bem altos, né? E eu acho bem interessante porque ele vai fazer uma divisão interna aqui dos poemas. Ele começa com o Orséia, então ele vai falar de Ulisses, ele vai resgatar esse passado português, né, das navegações. Aí ele entra em quarentena, né, e ele vai fazer algumas reflexões sobre estar dentro de casa, diário, e aí as coisas começam a ficar mais particulares, né? Então, você tá confinado, você tá passando suas lembranças, os poemas vão ficando nesse sentido. E depois ele começa a abrir novamente. E aí eu ouvi até um pouquinho como uma tentativa inconsciente de viajar, né, durante a quarentena, porque ele fala de Galveias, que é a cidade onde ele nasceu, Coreia do Norte, do qual ele já escreveu um livro, Oeiras, Tailândia, no qual ele escreveu Caminho Imperfeito, que eu já resenhei aqui, China, e aí depois ele vai fazer alguns poemas pros tradutores deles e pros livros que ele já escreveu. Então, ele usa, de novo, um recurso de expandir e voltar, né? Então, ele tá nas grandes navegações e ele vai ficando na quarentena, diário, e aí ele viaja pra todos esses lugares pelos seus poemas e depois ele volta à própria obra. Então, ele tá nesse movimento quase que botânico do abrir e fechar das flores, de ir pra fora e voltar pra dentro, trazer, ser você lá fora, ser você aqui dentro, trazer pra um pensamento, pra, talvez, pra elaboração do pensamento, elaboração do sentimento pra dentro de si. Esse livro aqui, porém, foi um livro que eu acabei gostando muito mais do começo dele do que do final. Sabe quando você percebe que você tá achando o livro aqui, e aí o final ficou aqui, e aí na média ficou bom ainda, mas que você talvez até preferisse que a ordem fosse invertida pra você poder acabar em mais alta conta com o livro. Mas tem alguns poemas assim, por exemplo. Abrem o porta-moedas com a ponta dos dedos e, neste momento, são como viúvas no supermercado. O que tiveram de fazer pra ganhar aquele dinheiro? Não sei nada sobre as suas vidas, mas é fácil perceber que não falta economia onde pudessem empregá-lo. Contra a lógica, escolheram o investimento mais instável. Trocam o seu dinheiro concreto, sensato, aceitem bancos que o valorizariam a prazo ou a ordem por isto. Letras dispostas sobre uma página branca, pontuação desperdiçada sobre a neve, vírgulas e pontos que modelam um sopro. Então ele vai falar bastante sobre ser leitor, sobre leitura, sobre tradução. Isso acaba aproximando a gente, né, que é leitor e que se identifica, mas em alguns outros momentos, eu acho que, até quando ele vai pra alguns países asiáticos, a gente acaba ficando um pouco distante. Acho que o José Luiz Peixoto não conseguiu imprimir nesses poemas o magnetismo que ele imprimiu, por exemplo, em um caminho imperfeito, que eu gostei bastante. Bom, pessoal, de qualquer forma, ficam essas duas indicações de poesias pra vocês. Espero que vocês gostem de leituras de poesia, porque eu tento muito incentivar aqui no canal. Se você for comprar a Sara Luna lá no site da Moinhos, tem um cupom de desconto, hashtag B de Barbary, você ganha 10% de desconto no livro. Então aproveitem que vale bastante a pena, vale pra ele e pra qualquer outro livro no catálogo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela, e deixem seu like pra ajudar na divulgação. Um beijo!